Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre você, sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. É com muito prazer e alegria que entro aqui, meu amado irmão, no canal do meu irmão Daniel RJ, Daniel, nosso irmão regente. Para trazer uma palavra de Deus aos nossos corações. Quero dizer para os irmãos que eu não sou um pregador, mas o Espírito Santo de Deus é aquele que se encarrega de falar aos corações. Nós, muitas das vezes, temos que nos colocar na posição para que Deus nos use de acordo com o seu querer, a sua vontade. Meus irmãos, eu queria muito meditar numa pequena palavra com os nossos irmãos, uma palavra que se encontra na Bíblia Sagrada. É uma palavra que Deus tocou em meu coração para que eu falasse com os irmãos sobre as misericórdias do Senhor. Sobre como Deus se encarrega de nos ajudar a vencer os nossos pecados, o nosso dia a dia. Porque os irmãos sabem que nós somos pecadores, todos nós, por natureza, né meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que nós nascemos em pecado. Somos concebidos em pecado. Então, não há um homem, nenhum de nós, pode abrir a sua boca e dizer, eu sou, eu nunca pequei, eu nunca errei. Nenhum de nós, porque todos nós nascemos no pecado. E ele já vem entranhado em nós, né? E na medida do que nós vamos vivendo, passando o tempo, a nossa vida, nós vamos pecando todos os dias. Pecamos, muitas das vezes, sem querer. Pecamos quando damos por fé. Ô Senhor, para que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? E temos que nos voltar e pedir perdão a Deus, ao nosso próximo, ao nosso amigo, ao nosso irmão. E às vezes pecamos uns contra os outros, né? E quando, na maioria das vezes, pecamos contra Deus. Nós não estamos livres da lei do pecado que domina sobre este mundo. Não estamos livres dessa lei. Ela nos persegue. Ela nos faz andar cabisbaixo. A lei do pecado, irmãos, ela nos faz andar cabisbaixo. E é sobre isso que quero meditar. Nós temos um trecho na Palavra de Deus, que está descrito no livro de Isaías. Os irmãos que quiserem pegar suas Bíblias, conferir. Como os crentes bereanos, amém? Podem conferir. Em Isaías, capítulo 43, versículos 25 e 26. Tá bom? E eu vou pedir, que os irmãos sabem que eu sou deficiente visual. E eu quero pedir ao meu irmão e amigo, o Tiago Nunes, que está aqui conosco, para fazer essa leitura para mim. Tiago, por favor, para nós meditarmos um pouquinho. Graças a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Para os irmãos que quiserem acompanhar junto, é Isaías 43, os versículos 25 e 26. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim. Amém. E dos teus pecados, não me lembro. Por enquanto até aí. Amém. O Senhor, dizendo para o homem, que se chega a ele, arrependido dos seus pecados. Deus, a grande questão é essa, tem arrependimento? Você se arrependeu dos seus pecados, daquilo que você fez? De um algo específico, você se arrependeu? Foi grave? Foi feio? Foi ruim? Né? Então, o Senhor tem uma palavra, para nós, de acordo como o Tiago leu no versículo 25, diz aí as 43, o Senhor dizendo, eu, eu, eu mesmo, sou quem apaga os teus pecados. E deles, eu não me lembro mais. Mas, irmãos, o Senhor tem o poder de apagar os nossos pecados. Sabe o que significa isso? Que eles não vão ser pintados, cobertos, tapados com um papel, ou simplesmente camuflados. Não. O Senhor Deus, Ele mesmo, Ele faz questão de dizer, eu, eu mesmo, sou quem apago os teus pecados. E deles, não me lembro mais. Ele passa a borracha e dele, olha, nem Ele mesmo, como está prometendo na palavra, de Ele mesmo, o próprio Deus, não se lembrará mais do pecado que Ele apagou. Dos nossos pecados que Ele apagou. E Ele quer apagar os nossos pecados. Só que, para que isso aconteça, meus irmãos, nós temos que tomar uma atitude, tomar uma decisão, e ir a Ele. É isso que Ele quer. É isso que Ele requer. E nós vamos ver isso no versículo 26. Por favor, leia para mim agora, Tiago. Versículo 23. Amém. 26, quer dizer. Amém. Amém. Isaia 43, versículo 26. Faz-me lembrar. Isso. Entremos juntos em juízo. Isso. Conta tuas, tuas razões, para que te possas justificar. Amém. Olha, Deus começa perguntando. Ih, ah, vem cá, vem cá, senta aqui do meu lado. Vem cá, vem cá, senta aqui. Me faz lembrar. O que foi que aconteceu? Olha Deus, irmãos. Me conta. Me conta o que foi que aconteceu. Ele quer que nós façamos isso. Nós venhamos a Ele, e contemos a Ele, todos os nossos pecados. E Ele pede. Opa, vem cá, vem cá, meu filho, vem cá. Me faz lembrar. Quando você se arrepende, meu irmão, e se coloca na presença de Deus, o inimigo está te acusando, o inimigo está te querendo te jogar na lama, por causa dos teus erros, dos teus pecados, e você confessa a Ele, pede misericórdia, pede perdão. Ele, opa, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, me faz lembrar aí. O que foi que aconteceu? Conta-me tudo o que aconteceu, para que eu possa te justificar. Olha só, irmãos, a proposta de Deus para a minha vida, para a tua vida. E aí, cabe a nós, como pecadores, conta-me a razão isso, a tua razão. Fala. Olha só, só Deus pode fazer isso. Porque muitas das vezes, irmão, diante de determinado juiz, nós não temos nem a capacidade de nos defendermos, mas diante do justo juiz, aquele que pode te justificar, que pode, o que é justificar? É dizer, pronto, está perdoado isso aí. Você vai ter que contar para Ele, as tuas, e Ele diz, conta-me as tuas razões, para que eu possa te justificar. Qual é a razão? você vai chegar para Ele e dizer, Senhor, olha, eu estava vindo bem do caminho, estava tudo direitinho, Senhor, te louvando, te adorando, mas aconteceu esse percalço aqui, Senhor, eu caí nessa tentação, Senhor, eu não queria, meu Deus, eu não queria cair aqui, eu não queria praticar tal ato, tal pecado, eu não queria, Senhor, fazer isso, mas, quando eu dei por fé, quando eu dei por mim, já havia feito, já havia praticado, e eu estou aqui arrependido, Senhor, eu não queria fazer isso, é isso que Deus quer ouvir de você, meu irmão, meu amigo, de você se arrependa, confesse para Ele, conte para Ele, as razões por que você pecou, qual foi o motivo que te levou a cair, a pecar, é isso que Ele quer de nós, nós não podemos, irmãos, é quando nós caímos num pecado, num erro, deixar que aquilo nos leve para mais distante do Senhor, procurar fugir dele, esconder dele, não faça isso nunca, mas se aproxime, caia nos pés dele, como Davi fazia, vocês se lembram, quando Davi pecava, ele se rasgava, rasgava suas vestes, e aquilo chamava a atenção de Deus, diferente de outros homens que pecaram, e ao invés de se arrepender, ficaram tentando se justificar, se auto justificar, diante de Deus, igual o rei Saúl, por exemplo, ele tentou se justificar, era o profeta Samuel falando com ele, você pecou, você errou, Deus não se agradou, e ele, ah, mas eu fiz isso, eu fiz isso por causa, quer dizer, ele não está, ele endureceu o coração dele, e não se arrependeu, sabe irmãos, mas, o Senhor quer que nós, entremos em juízo, olha só, em juízo, entre em juízo comigo, para que eu possa te justificar, o que é juízo? Julgamento, juízo significa julgamento, quer dizer, o Senhor vai te julgar, Ele não quer te condenar, meu irmão, Ele só quer te julgar, julgamento é uma coisa, a condenação é outra, mas o Senhor quer te justificar, se você confessa para Ele o teu pecado, porque se arrependeu de verdade, o Senhor quer te justificar, te tornar justo, novamente, Ele pode fazer isso, porque quando Ele diz, como Ele disse no versículo 25, que dos teus pecados, Ele não lembra mais, Ele jogou fora, Ele apagou, Ele riscou o teu pecado, acabou, pronto, no lago do esquecimento, não me lembrarei mais, do teu pecado, agora você está justificado, você agora, a partir de agora, é um novo homem, uma nova criatura, está perdoado, porque eu, o justo juiz, te perdoei, e te justifiquei, você é justo, ainda que tenha caído, errado, pecado, de tocar, com a cara toda ralada, e de cair pelo chão, o Senhor agora, te reergue, te coloca de pé, através da sua palavra, e te diz, eu te justifico, você agora, é justo novamente, eu te perdoo, nova criatura, vem cá meu filho, me dá um abraço, amém? Graças a Deus, que Deus possa falar, profundamente, ao teu coração, através desta palavra, Deus abençoe meus irmãos, obrigado irmão Daniel, por esta oportunidade, amém?